Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, soncedores de várias equipes do futebol brasileiro. Eu vou falar nesse vídeo sobre um jogador, gente, que tá livre no mercado, né, e pode ser contratado por inúmeras equipes aí, né. Isso tá sendo especulado em algumas equipes. Eu não vou sentá-lo diretamente a uma equipe ou outra, né, mas ele pode perfeitamente cair muito bem na lateral esquerda de equipes como o Botafogo, equipes como o Corinthians, né, equipes como o Fortaleza, caso o Leandro Pissi não siga com o Capixaba, e inúmeras outras equipes também aí do futebol brasileiro. Eu diria pra você que no Galo, ele seria também um reserva interessante para o Arana, né, embora já tenha ali um jogador pra posição, mas também acho que vale a pena, a gente não sabe também qual vai ser aí a situação, se o Galo vai negociar algum dos seus jogadores. É um jogador que cairia muito bem hoje na equipe como o Santos, e acho que se o São Paulo realmente se livrar de jogadores como o Reinaldo, também no São Paulo seria um jogador bem interessante. No Fluminense, o que você acha? Acho que é um jogador pra ser construído. Acho que poderia também ser útil, muito útil para o Fluminense e, enfim, também seria um perfil interessante para o Flusão, né. De quem nós estamos falando aqui? De qual jogador eu tô falando? Eu tô falando de um lateral esquerdo, né, que teve aí uma trajetória muito boa no Guarani no ano retrasado, e nessa temporada passada jogou pelo Cruzeiro. Trata-se do Matheus Bidu, né, lateral de 23 anos, pertence ao Guarani, né, e que está praticamente, não é que está livre no mercado, gente, mas está aí dando, digamos assim, sopa no mercado, por quê? Porque o Cruzeiro já notificou ao Google que não vai exercer o direito de compra do jogador, né. O Cruzeiro precisaria pagar 6 milhões de reais para o Guarani, o Cruzeiro considera que essa soma é muito alta, e acho que o Cruzeiro aí não é somente que a soma é alta, acho que não é essa a percepção, mas também a safra do Cruzeiro é muito responsável, né, e é muito provável que eles tenham o entendimento que vale a pena buscar um outro jogador aí para pagar um pouco menos, né, e aí evidentemente vai ter que fazer um trabalho de scout muito bom, mas se há uma coisa que hoje talvez funcione bem na equipe do Cruzeiro é o profissionalismo em todas as áreas, inclusive nessa questão de análise de desempenho, scout e de busca de jogadores no mercado, né. Então, antes de falarmos aqui um pouco mais sobre o Bidu, só lembrar para você que este vídeo tem um patrocínio, gente, tem um patrocínio do Anto Futebol, né, que é um aplicativo de futebol espetacular, né, que ainda entrega para você inúmeras competições de futebol europeu, a Bundesliga não terminou, neste final de semana vai ter jogos incríveis aí da Bundesliga, você vai poder acompanhar tudo na tela do seu celular, totalmente de graça, gente, né, então, se você curte realmente a Bundesliga, que é uma das grandes competições de futebol do planeta Terra, você pode assisti-la aí no Unfutman. Além disso, meus amigos, além disso, temos novidade, o Unfutman sempre apresenta novidade mês a mês, pintou mês novo, sempre tem novidade no Unfutman. E neste mês de novembro, especificamente, a gente tem aí a questão da Copa do Mundo, né, você vai poder, você não pode ficar evidentemente por fora de todas as notícias que cercam as seleções que estão, que estarão na Copa do Mundo do Catar, né, gente. Só no Unfutman você vai ter conteúdos exclusivos sobre a Copa do Mundo, detalhe, né, importante, vou repetir, conteúdos exclusivos sobre a Copa do Mundo, notícias em primeira mão, né, jogos em tempo real e muito mais informações. Brasil, Brasil vai estrear no dia 24 contra a Sérvia, para mim, é o pior adversário do grupo, é justamente o adversário para a estreia do Brasil. Você vai também poder acompanhar os melhores momentos aí desse jogo que marca a estreia do Brasil na busca pelo Exa, né, no dia 24 de novembro. Você vai poder também acompanhar tudo em tempo real pelo seu aplicativo, pelo seu Unfutman, ou seja, tudo no seu celular, esteja você onde você estiver. Né, gente? Então, se você não baixou ainda, meus amigos, use, portanto, aí o link que está na descrição do vídeo, também no comentário fixado. Baixe o Unfutman, porque eu tenho certeza que você não pode ficar por fora das notícias atualizadas sobre a Copa do Mundo. Detalhe também importante, né, vão ter aí janela, né, e vários jogadores começam a ser especulados aí em várias equipes que moram no Brasil. Então, se você tem o Unfutman, você pode colocar o nome do jogador que está sendo especulado no seu clube lá, e o Unfutman vai entregar, inclusive, a última temporada do atleta, gente. Então, não perca aí essa possibilidade aí de baixar esse aplicativo no seu celular, tá bom? Então, é isso. Vamos, então, falar aqui um pouco mais do Matheus Bidu. Olha, o Bidu, ele fez uma temporada sensacional em 2021, né, atuando pelo Guarani, chamou muito a atenção de vários clubes e foi parar no Cruzeiro. No Cruzeiro também não foi muito bem, acho que foi um dos jogadores ali que se destacou na equipe. Ele chegou ao Cruzeiro por empréstimo, né, com a questão de opção de compras, mas a equipe do Cruzeiro já notificou a equipe do Guarani que não vai exercer a opção de compras porque considera o jogador um pouco caro para aquilo que o Cruzeiro possa gastar. Primeiro pra vocês que o Bidu talvez até valha mesmo esse valor, né. Agora, a questão é, será que o Cruzeiro pode e deve bancar esses valorizadores para um jogador da lateral, né? Vamos combinar que o Cruzeiro até tem alguns jogadores interessantes ali naquele setor, né. Então o Cruzeiro simplesmente desistiu do atleta, o que não significa que o atleta não seja interessantíssimo para inúmeras equipes, né. O Bidu é um lateral de muita velocidade, é um lateral que também dribla muito bem, oferece essa condição de drible, é um lateral que tem uma saída do fundo bastante razoável, bastante interessante, é um lateral que também consegue ser, quando é acionado em velocidade, geralmente essa bola é jogada um pouco mais à frente porque tem velocidade também e tem boa leitura do que fazer antes de chegar à marcação e combater o seu jogo, né. Então o Bidu é um jogador realmente interessante, é um jogador que joga muito ofensivamente, ele pode trabalhar como ala em uma situação, não além de três, né, aquela linha de três barra linha de cinco, ele pode também trabalhar como ala. Então eu acho que o Bidu, nesse sentido, é um jogador que pode cair muito bem para inúmeras equipes aí no futebol brasileiro, né. Como eu disse, ele acelera muito, quando chega no campo de ataque, eu acho que o futebol dele melhora ainda mais, né. É um jogador que gera a opção de aprofundar o campo, de ir até o fundo do campo, né. Ele é canhoto, joga para o setor esquerdo e costuma ir até o fundo do campo para buscar o cruzamento ou mesmo o drible quando chegar perto da área, né. Então ele oferece aí algumas possibilidades para a equipe, não é aqui, por exemplo, aquele lateral que corta para dentro, buscando ali o corredor central em diagonal, ele é um cara que vai até o fundo do campo. E ir até o fundo do campo é muito importante para aumentar as variações do jogo das equipes, né, gente. Sobretudo aquelas equipes que trabalham muito nesse final com muita posse de bola, é muito importante que também tenha um outro jogador que consiga ser o intérprete desse jogo profundo. E o Bidu consegue ser jogador que está aprofundado bastante para ir até o fundo do campo. Ele permite, portanto, com aquele extremo, numa linha de três, né, você tem meio que a pinça ali, dois abertos, né, esse meio que a pinça que joga ali por fora, né, ele vai poder trabalhar como se fosse o mesmo, meio que a pinça, buscando também o centro do campo, já que tem um jogador, no caso, o lateral, para aprofundar para ir até o fundo do campo, fazendo cruzamento, inclusive para esse meio que a pinça que chega dentro da área. Então o Bidu oferece essas possibilidades aí para a equipe que possa contratá-lo. Eu acho que é um jogador extremamente promissor, um jogador talentoso, um jogador que teve uma temporada fantástica em 2021, como eu disse, em 2022 também foi muito bem. Acho até que esperava, assim, um pouco mais dele, mas também era um clube novo, estava se adaptando e tal. Não mandou mal na equipe do Cruzeiro, não. Foi muito bem. Agora eu entendo, Cruzeiro, por não querer, assim, adquirir o jogador em definitivo, em virtude dos valores serem muito altos, né. Agora, o Bidu é um jogador que está completamente pronto, né, um craque? Não. É um jogador que precisa melhorar algumas questões. Ele precisa melhorar, por exemplo, a questão do cruzamento. Acho que ele cruza muito mal e precisa melhorar neste quesito aí. Nada como treinamento, nada também como um pouco de maturidade, mas a questão do cruzamento dele, tanto pelo alto como também pelo baixo, é algo que precisa evoluir. Até porque, gente, o Bidu é um jogador que bate muito bem na bola. É um jogador que dá a bola parada. Ele é cobrador de faltas, ele é cobrador de escanteios e vai muito bem nessas ações, né. Então, por que, então, ele não cruza quando a bola está em movimento? Por que ele não cruza com tanta qualidade? Nisso, na minha opinião, ele precisa evoluir. Uma outra questão que eu acho que o Bidu precisa evoluir também é essa questão do drible em velocidade. Ele costuma fazer muito bem, mas às vezes exagera um pouquinho e às vezes parece também um pouco afobado em algumas situações. Nisso também precisa ter aí alguma evolução. E dá para evoluir. Dá porque é promissor, porque é jovem, tem apenas 23 anos e acho que tem muito ainda para evoluir. E acho que uma equipe como o Corinthians, que precisa de um lateral agudo, esse jogador seria interessante. Uma equipe como o Botafogo também precisa de um lateral agudo. A mesma coisa, né. E inúmeras outras equipes aí, desde o Santos até o Fortaleza, o Bidu cairia muito bem aí como esse jogador. Deixando claro que ele tem algo a evoluir ainda e acho que se ele chegar numa equipe cujo técnico gosta de construir jogador, o Bidu vai ganhar demais com essa transferência. Então eu acho, por exemplo, que o Bidu é uma ótima opção para inúmeras equipes que estejam precisando, neste momento, de um lateral esquerdo. O Bidu, para mim, manda muito bem. Embora tenha algo a evoluir, para mim é um grande achado. Pode ser um ótimo reforço para inúmeras equipes hoje do futebol brasileiro, notadamente da Série A do Brasileirão. É isso.